E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Essência X. Meu nome é Luiz Henrique. Galera, vim aqui mostrar pra vocês como cortar vídeo aqui pelo Shotcut. Tô fazendo esse vídeo aqui pra ajudar vocês e peço por favor que vocês não se esqueçam de me ajudar também. É pessoal, a ajuda de vocês é muito importante também. Então não esqueça aí de deixar o seu like e se inscrever no canal. Seu apoio é muito importante. Bom galera, vamos lá. Vou abrir arquivo, vou escolher o vídeo que eu vou cortar. Vou escolher esse aqui que tá um pouquinho menor. Beleza, vídeo já abriu aqui. O que eu vou fazer agora? Galera, eu vou clicar nesse sinalzinho de mais pra adicionar o vídeo aqui embaixo, tá? Aqui embaixo galera, eu vou vir nessa lupinha aqui e vou diminuir essa lupinha pra que eu consiga ver a faixa completa do vídeo. Vai aparecer uma fotinho aqui também quando aparecer a faixa completa, ó. Aí, aí. Deixa eu ver se dá pra mudar um pouquinho mais de zoom, não? Menos. Aí. Beleza galera, aqui eu tenho que saber aonde eu quero cortar, né? Você que com certeza veio cortar vídeo aqui, você sabe, ah, dessa parte aqui eu quero tirar do meu vídeo. Aí você vai lá na parte que você quer cortar. Mas vamos supor que a parte que você quer cortar, tá aqui entre 1 minuto e 49. Aí você vai clicar, depois que você clicou aqui onde você vai cortar, que nem eu cliquei aqui no 1 minuto e 49, nessa faixinha preta aqui. Eu vou clicar a letra S aqui do teclado. Pronto. Ele já deu início ao corte, tá? Agora eu quero cortar até aos 2 minutos e 25. Aí eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, aí a setinha vai vir pra cá. Aí é só clicar novamente na tecla S do teclado. Pronto. Agora, pra deletar o local que eu quero tirar do meu vídeo, é só eu clicar aqui, ó. Tá? No meio. E vai ficar vermelhinho assim. Aí é só você ir na tecla Delete aí do seu teclado e clicar nela. E pronto. Vai ser deletado aí aquela parte que você cortou, tá? E aí você vai clicar com o botão esquerdo do seu mouse e segurar em cima dessa faixa aqui que ficou. E vai arrastar ela pra perto da outra, tá? Pra elas juntarem. Beleza? E pronto, galera. Ah, eu quero cortar todinho o lado esquerdo ou o lado direito aqui. Aí é só vir aqui, ver onde eu quero cortar. Tá? Isso no caso, se você quiser cortar de uma outra forma, tá galera? Vamos supor que eu quero cortar toda essa parte aqui do vídeo. Todinha ela. Eu clico aqui, ó. Onde eu quero começar o corte. Teclo na tecla S. Seleciona essa parte todinha que eu quero cortar. E aí é só apertar Delete. E pronto. Já vai ter deletado ela, tá? Então é bem simples assim pra fazer o corte aqui nesse software, tá? Ah, eu quero cortar toda essa parte do lado esquerdo aqui. É só vir onde que eu quero começar o corte. Ó, vamos supor que eu quero começar o corte daqui pra lá. Aí é só clicar na tecla S. Selecionar toda essa parte aqui que eu quero cortar. E apertar Delete. Pronto. Ela vai toda embora. Aí eu pego e arrasto essa aqui. Essa faixa aqui ficou. Aqui, ó. Lá pro início. E pronto. Beleza? Bem simples. Tá certo, galera? Agora vamos supor aqui, ó. Vamos voltar tudo, ó. Vamos supor que eu só quero cortar um pequeno trecho aqui e já salvar. Pra me desfazer o trabalho, galera, ó. Só clicar lá em cima, lá, ó. Vamos supor, ah, cortei alguma coisa errada. Quero voltar. Só apertar aqui desfazer. Tá? Beleza. Seguinte. O que eu quero fazer mesmo aqui com o vídeo é cortar só esse trechinho aqui só. Aí eu vim aqui, ó. Eu quero cortar entre 1 minuto e 34. Aí eu dou de 37, né? Tá aqui. Que eu cliquei. Aí eu só clico na tecla S. E até os 2 minutos e 14. Aí eu clico aqui com o botão direito do mouse. pra vir pra cá, setinha. Tá vendo? Setinha veio pra cá. Eu posso clicar no S. E pronto. Aí eu clico aqui no trechinho que eu quero cortar. Aperto o delete. Clico com o botão esquerdo e seguro. E arrasto essa faixa pra lá. Pra ela grudar na outra. E pronto. É só isso que eu queria fazer. Beleza. Aí agora eu já posso já salvar o vídeo no meu computador pra eu poder enviar lá pro YouTube. Tá? No meu caso, eu vou mostrar aqui pra enviar pro YouTube. Por quê? Nas pré-definições aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho. Aqui pra deixar essa caixa maior. Beleza. Aqui tem as pré-definições já pro YouTube, galera, ó. Cliquei aqui no YouTube. Só que aqui eu já não... Eu já não... Exporto direto, tá, galera? Primeiro eu vim aqui em avançado. Por quê? Os vídeos que eu gravo no OBS, eu gravo no formato MKV, tá? Ele é um formato um pouco mais pesado, tá? Quanto mais pesado, maior a qualidade. Pelo menos é o que eu acho. Beleza? Então, aqui o formato, tá? Ele tá em MP4. E aí, eu não quero em MP4. Eu quero que ele salve no mesmo formato que eu gravei no OBS, tá? Pra que não tenha muita modificação ali nos gráficos, na resolução do vídeo, tá? Aí eu vou procurar, então, aqui o MKV, que é o mesmo que eu salvei lá no OBS. Só que aqui, no Shotcut, não vai tá aqui MKV. Vai tá aqui o nome completo, tá? Que é Matroska, beleza? Matroska é a mesma coisa que MKV. Então, coloquei aqui no mesmo formato de lá. Agora, a resolução já tá certa, como vocês estão vendo. Mil novecentos e vinte por mil e oitenta. Beleza? Ótimo. Aqui, assim, interpolação. Eu não entendo desses negócios aqui embaixo, tá, galera? Mas eu coloco... Como aqui tá bom, eu coloco no melhor, tá? Seja o que for, eu quero que seja melhor. E aí, uma coisa que eu faço aqui também, galera, é vim aqui em áudio. O áudio aqui, a taxa de amostragem lá que eu salvo no... Eu gravo os vídeos no OBS é em quarenta e oito, tá? Então, tá tudo certo aqui, beleza? E a taxa de bits, aqui tá errado. Tá diferente da que eu salvo lá. Lá eu salvo em cento e vinte e oito cabites. Aqui tá cento e oitenta e quatro. Então, eu mudo aqui, ó. Coloco cento e vinte e oito também pra não zoar o áudio, cara. Porque vai zoar o áudio se você pegar um vídeo que foi salvo com taxa de cento e vinte e oito cabites e querer editar ele e colocar ele pra salvar com trezentos e oitenta e quatro cabites. Vai zoar o teu vídeo, o áudio do teu vídeo, beleza? Então, isso aqui é uma coisa bem importante vocês estarem configurando. Mas é bem simples, tá? É só você pegar lá as especificações que você gravou o seu vídeo no OBS e fazer a mesma coisa aqui, beleza? E só isso mesmo, tá? Depois é só você clicar em exportar aqui, ó. Clicou em exportar, aí você vai colocar um nome no teu vídeo aí, pode ser qualquer um. Eu vou colocar tutorial, tá? Tutorial, beleza? E salvar. E aí vai começar aqui, né, o processo de... De salvamento, né, do vídeo aí pro seu PC, beleza? Aí é só aguardar. Eu não sei se eu pauso, se vai demorar... Acho que vai demorar um pouquinho, eu vou pausar o vídeo aqui e aí quando concluir ali eu volto, tá? Mas pode ver que tá em quinze por cento aqui, ó. Tá indo embora, beleza? Já volto. Tá? Beleza, galera? Como vocês podem ver, foi concluída aqui, tá? Pode ver que tá verdinho aqui com a setinha de OK. Agora vamos lá ver o vídeo. Ó, tá aqui. No meu tá aparecendo... Tá aparecendo esse formato aqui, tá? Essa folha aqui em branco, tá? Mas o vídeo tá pegando normal, vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Vou abrir ele pelo VLC... VLC. Fala aí, galera. Tá aí, galera. Beleza? Vídeo pegando normal, tá? Ótima qualidade tá o vídeo, beleza? Senão eles vão ver ali a minha vida. E aí daqui é só enviar pro YouTube, tá? Se o seu não tiver aparecendo essa folha em branco, tiver aparecendo normal que nem tá aqui, vocês deixam aqui nos comentários, tá, galera? Bom, é isso. Daqui é só enviar pro YouTube que tá tudo certo. Beleza? Agradeço a todos que assistiram aqui o vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Fui!